Olá, Olá, que bom estar aqui de volta. Eu andei tirando uma semaninha porque eu fui fazer palestra pelo Brasil, afora. Mas é sempre um prazer voltar ao Sintonia. Um programa do bem que já soma quase 200 mil views. Ou seja, 200 mil pessoas já tiveram acesso a boas notícias. Porque, vamos combinar, hein? Quanto que a gente já não está exausto de más notícias. Uma delas, essa semana, foi soltarem um personagem que estava preso já há mais de ano. E, sabidamente, sabemos que ele é uma pessoa comprometida com a ética. E só nos resta sem rezar para que se faça justiça. Não vou comentar quem soltou, não vou comentar quem é o preso solto. Mas vou comentar da minha indignação. Eu sou politizada, engajada, só que eu não reclamo. Eu vou lá e faço alguma coisa. É por isso que eu faço parte do Mulheres do Brasil, chamado de Grupo MDB, que, dentro de alguns anos, será a associação, como se fosse um partido apartidário, mais competente desse Brasil. Nós, através do Mulheres do Brasil, temos um comitê de políticas partidárias e a gente tem conseguido muita coisa em prol de um Brasil melhor. Estou muito feliz de estar com vocês. E, agora, antes de passar o meu BBB, eu queria dizer que eu trouxe hoje uma pessoa que, certamente, vai estar auxiliando centenas de outras através do trabalho dele. eu trago aqui o doutor Márcio Quadros. Marcos Quadros, por favor. E ele vai dar o seu boa tarde. Eu confundi porque o próximo é o Márcio. Vamos lá. Seu boa tarde. Boa tarde, Beth. Um prazer muito grande estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar do seu programa. E o nosso assunto vai bombar, hein? Ele é quente, vai bombar. Vai bombar. Mas eu espero poder ajudar, como você bem disse, as pessoas a entenderem melhor os direitos. Vamos ver isso. Que elas têm. Antes de voltar aqui para o Marcos Quadros, advogado que cuida da saúde. Não, ainda? Tá. Então, a nossa técnica daqui a pouco vai passar o BBB, que é um quadro que eu apresento sempre. E hoje eu estou, assim, honrando o meu BBB. Você percebeu? Beth Brilho e Baton hoje toda de brilho. Nós voltamos daqui a pouco e eu vou falar um pouco do que faz o doutor Marcos Quadros, advogado. Eu o conheci há alguns meses porque me indicaram que esse jovem cuida de correção das mensalidades cobradas por planos de saúde. Confesso que eu não fui, assim, crendo de cara. Eu não falo acreditar porque o A tira o crédito. Acreditar e tirar o crédito. Então, crendo naquilo. Pois é. Passados, acho que, seis, sete meses, o doutor Quadros conseguiu diminuir o valor da minha mensalidade, que já vieram dois boletos no valor inferior, quase R$ 500 por mês a menos. E agora, o próximo passo é conseguir com que ele vá buscar o ressarcimento de tudo o que foi cobrado indevidamente do meu plano. Não é uma boa notícia? Quantos de vocês aí que estão sabendo disso vão correr atrás do doutor Quadros? Vou ficar sócio desse escritório? Porque, gente, realmente, depois de uma certa idade, começam aumentos que você fala assim, nossa, mas tudo isso? E não é legal. E ele vai contar o que fazer e como fazer, além de outras coisas muito interessantes. Vamos lá. O doutor Marcos Quadros é especialista em direito à saúde. Tem 15 anos de experiência nessa área e, logicamente, membro da Associação dos Advogados do Brasil. Tem o OAB, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas é alguém que tem o OAB, eu não estou frita. Sem dúvida. Ele corrige essas distorções. E, mais do que isso, todas as pessoas conhecem o que é home care, que é aquele cuidado que vai para casa depois que o paciente sai de uma UTI, de um hospital. Vamos saber o que é que o plano de saúde tem obrigação quanto a isso. E também quanto aos medicamentos. Então, vamos parar de falar e me conta. O que acontece que, após os 60 anos, começa um aumento exorbitante dos planos de saúde? Sim. O entendimento que existe, Beth, com relação aos aumentos após os 60 anos de idade, primeiro, básico e principal. Eles são vedados. O único aumento que pode existir, de fato, é aquele que é ligado, que reflete a inflação. O índice inflacionário. O índice inflacionário. Esse é legal, não há como haver qualquer tipo de discussão. O índice inflacionário. Exatamente. Vai refletir o que a gente tem na sociedade. Este é legal e correto. Aquele que ocorre por mudança de faixa etária, este é ilegal. Com base em dois critérios. O Estatuto do Idoso, que proíbe o aumento aos 60 anos. E uma norma, que nós chamamos de... denominada 63, de 2003, da ANS. Que estabelece dez faixas etárias. E, obviamente, a última faixa etária é os 59 anos. Depois disso, não há que haver nenhum aumento. Depois disso, não é possível qualquer tipo de aumento, salvo, como eu disse, os que refletem a inflação. Ocorre que, dentro dessa sistemática, os planos de saúde se viram livres a aumentarem aos 59 anos. Já que eles foram proibidos... Então, antes, já dão aquele up antes... Aquele up totalmente exagerado, que também, muitas das vezes, pode ser ilegal. Não é que aos 59 anos ele é ilegal. Ele é legal. A ilegalidade está justamente no percentual. No percentual. Que é aplicado nos reajustes. O que a gente tem consolidado também, Beth, com relação aos 59 anos? Dois critérios básicos também, que são simples. Se a pessoa tiver um pouquinho de cuidado, ela vai conseguir entender. O acumulado entre a primeira faixa etária até a sétima, ela vai encontrar lá X% de valores. Não pode ser superior do que o acumulado entre a sétima e a décima faixa. Então, pega a primeira, a sétima, faça a somatória. E da sétima, a décima. Se a sétima dessa for superior, ele é ilegal. E aí você pode recorrer. E, infelizmente, Beth, é constante, é corriqueiro, é diário. Eu não vou dizer que a totalidade dos planos de saúde cometem essa legalidade. Mas eu posso te assegurar que é mais de 90%. O Marcos, e como é que... Nós já vamos voltar a falar sobre aqueles outros... Mas como é que você resolveu entrar nessa área de cuidar de planos de saúde? Olha, é até interessante. Eu tenho 41 anos de idade, você me chamou de jovem, agradeço muito. Muito, né? Me considero jovem ainda. Olha para o cara que se ele não é jovem. Me considero jovem ainda. Mas isso ocorreu em torno, mais ou menos, de 11 anos atrás, com os meus pais. Que também entraram na casa dos 60 anos de idade. E tiveram um aumento exorbitante. Você como advogado já estava... E isso me acendeu aí a atenção. E eu comecei a me dedicar a entender, obviamente, procurando outros cases de sucesso, análise. E comecei a desenvolver um trabalho nesse sentido. Como disse, há mais de 10 anos, exclusivamente, praticamente, no caso de plano de saúde. Então, o primeiro caso foi dos seus pais. Foi dos meus pais. E você foi bem sucedido. Exatamente, fui bem sucedido. Isto aí, obviamente, tive a satisfação pessoal de poder ajudá-los. E também encontrei ali um nicho de mercado. Porque a população é muito carente nessas questões. Não existem os advogados fazendo isso? Existem? Olha, Beth, sem medo de errar aqui, eu acho que em São Paulo, capital, nós não temos mais do que 5 advogados especializados. Que bacana. Obviamente, são grandes escritórios, né? Mas não existe... Cobram bastante também. Cobram em razão do trabalho deles, pelo que eles entregam. Mas, realmente, existem poucos profissionais. É até um mercado que deveria ser melhor explorado pelos advogados. Eles deveriam, muitas vezes, a falta de serviço em uma determinada área. Mas tem áreas extremamente carentes. Em que há necessidade, há demanda, mas não há quem faça. E me conta uma coisa, Marcos. Quando você entra no processo, qual... Garantia a gente não dá para nada, né? Porque a garantia não sabe se vai estar aqui amanhã. Mas você dá um porcentual de garantia ao seu cliente de resolver o problema dele? Veja, Beti, eu costumo dizer, e até porque a gente aprende isso, que o primeiro juiz da causa é o advogado. Ele deve fazer um juízo de valor e verificar a viabilidade daquele processo. Interessante. Para a gente não se ingressar em aventuras jurídicas. Então, é feito esse crivo inicial, a análise da possibilidade jurídica, com base em que critérios? Decisões, legislação e jurisprudência, que são decisões reiteradas. A partir daí, com um trabalho bem desenvolvido, as chances de êxito são grandes. É impossível dizer 100%. Eu tenho três casos na família que foi 100% de acerto, né? Exatamente. A Regina, a outra pessoa e eu. Exatamente. Nessa situação, é importante fazer esse crivo inicial. Eu, particularmente, penso que os bons advogados não se aventuram sem ter essa garantia. Obviamente, vai depender do entendimento judicial, mas discorda da legislação e jurisprudência. Unindo esses dois pontos... Então, por exemplo, uma pessoa aqui que está nos ouvindo, que ela sempre foi reclamando, fez 59 anos, ela tem que ficar atenta para que o índice não seja maior do que o permitido. Se não, ela deve procurar um escritório que faça essa condição. Exatamente. E me fala uma coisa, você, como advogado, você acha que eles fazem isso de má fé? Ou é assim, vai passar e tudo bem. Olha, Beti, eu sou, embora eu seja... Nós estamos falando sobre os planos de saúde, eu posso até me comprometer aqui, mas eu... Gente, esse programa é para ajudar, então vamos ajudar. O pensamento é livre. É livre. Eu costumo analisar, do ponto de vista moral, da seguinte forma. Eles aplicam esse reajuste, certo? E se a pessoa tiver o objetivo de discutir isso daí, muito bem, que faça, ela consegue. Mas de 10, estatisticamente, só duas pessoas vão atrás dos seus direitos. Quando vem aquele aumento. É, salvo casos obstantes, porque a pessoa vem sofrendo paladinamente pequenos aumentos. A inflação deu 15, ela sobe 22, ela aceita, com medo de perder o plano. Aí, quando chega ali ao absurdo dos 59 ou 60 anos, a pessoa é obrigada. Ou então, infelizmente, as pessoas chegam até mim, Beti, já sem o plano de saúde. Olha, eu tive um aumento no ano passado de 140%. Não teve acesso à informação, deixou de pagar e perdeu o plano de saúde. Nossa, e aí, hoje em dia, só tem o plano de saúde corporativo. Somente o corporativo. Não se pode perder. Eu queria fazer um adendo aqui. Como eu divulguei a sua entrevista, tem uma amiga minha muito querida, da Francal. Minha primeira cliente como pianista, a empresa Francal, que faz as feiras. A Vanira Sales, ao ler, que eu estaria trazendo você aqui, e ela falou assim, Beti, eu agora que estou precisando de médico, aumentou três vezes o meu plano. Então, ela é uma candidata a ir te procurar, porque eu falei, vai lá e ele vai te ajudar. Vanira, está aqui o doutor Marcos Quadros para arrumar o seu plano de saúde. Muito obrigado. Não é? Muito bom. E esses índices a serem utilizados, quais são os índices? Inflação, poupança ou o quê? Esse índice utilizado é um índice próprio da ANS, no contrato individual. Então, anualmente, eles fazem a divulgação que basicamente reflete a inflação. Entretanto, ainda é um pouco maior que a inflação. Então, salvo engano agora, não vou com exatidão, mas em 2017 tivemos 13,65. Sabemos que a inflação não chegou, até em razão da crise que não chegou a esse patamar. Mas, como é um órgão governamental que estabelece, não há muito o que fazer. Então, ainda estabelecido pela própria ANS. Entendi. E os aumentos aos 59 anos, eles têm esse aumento significativo. Qual é o limite que pode ser dado? Olha, a jurisprudência também aqui no estado de São Paulo tem consolidado... Porque varia? Pode... Em outros estados? Sim. Ah, é? Sim, é grave, grandemente. É mesmo? Exatamente, exatamente. São Paulo e Rio de Janeiro têm uma decisão mais ou menos semelhante. Mas, Brasil, afora, a coisa muda. Temos que entender que é um ser humano que também vai fazer o juízo de valor ali. E é uma interpretação... Não, é uma ciência exata. É uma ciência humana que tem essa margem. Mas, aqui no estado de São Paulo, a gente tem que considerar o seguinte entendimento. Que até 50% aos 59 anos é ainda considerado aceitável. Você vai me dizer, mas 50% é muito alto. É muito alto. Gente, 50% é muito. Eu também defendo isso. Entretanto, há esse entendimento nesse sentido. O importante é averiguar esses pontos. Qual foi o aumento que eu sofri e a partir de onde eles partiram. Porque é um outro detalhe importante. Às vezes você parte de um patamar baixo sem a inflação, porque eles agregam a inflação mais os 50%. Isso também é ilegal. Bom saber. Aí passa dos 60%. Sim, entendi. E, por exemplo, digamos que você conseguiu já abaixar o plano de alguém. Aí você vai atrás de corrigir e ressarcir o plano de saúde. Terá que ressarcir o que foi cobrado indevidamente? Exatamente. Então, o que a gente tem de consolidado também aqui, Betinha, no estado de São Paulo? Aí, no caso, repito, aqui no Brasil. Está no entendimento que veio do Superior Tribunal de Justiça. No seguinte sentido. O que eu paguei a mais deve ser devolvido nos três últimos anos. Ah, só três, então. É. Existia uma discussão nos últimos dez. Mas agora eles trouxeram patamares menores para os três últimos anos. Você não ia quebrar o plano de saúde? Em verdade, o STJ, ele deu com uma mão e tirou com a outra, tá? Reconheceu o direito do consumidor, mas afastou aquela prescrição desse sinal. Trouxe para três anos somente. Bom, mas três anos já pode ser alguma coisa, né? Já dá, quem sabe, dá para trocar o carro. Ah, depende. Ou uma boa viagem aí, né? Uma boa viagem é melhor do que nada. Sem dúvida. Eu gosto de um ditado assim, mais vale um na mão do que dois no sutiã. Certeza. Então, se vier alguma coisa, eu já vou estar feliz. Exato. E o importante é que agora, mês a mês, eu, Beth Ripley, estarei pagando quase 500 reais a menos do meu plano de saúde. Eu não vou falar qual é, para não ser antiética, mas eu estou muito feliz com a qualidade do trabalho do doutor Marcos Foado, que está aqui com a gente. Bom, o consumidor deve procurar um advogado quando ele perceber isso, porque ele, por si só, indo no PROCON, no reclame aqui, não vai resolver. Infelizmente não, Beth. O PROCON, ele tem um trabalho administrativo significativo, mas no pior das situações, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai notificar o plano de saúde, que em síntese ele vai pedir explicações, mas dali a coisa não vai avançar. Vai patinar, né? Não vai avançar. Embora ela tenha até uma atribuição maior de aplicar a multa, mas na prática a gente não vê isso acontecer. Entendi. Então vamos aproveitar, Marcos, fala aí o seu telefone, quem estiver interessado pode te procurar. Fala lá, o seu telefone, o seu site. Vamos lá. O nosso site é quadrosadvogados.com.br. Nosso telefone é 2669-9211. Muito bem. Nós estamos aqui com o doutor Marcos Quadros, falando sobre como recorrer de aumentos abusivos do seu plano de saúde. Muito bem, Marcos. Caso a pessoa se aposente ou seja demitido e não tenha condições de pagar o plano, ele vai perder. E hoje em dia a gente sabe que não existe mais plano particular, é uma encrenca. Como é que faz para proteger? Então vamos lá, Beth. O aposentado, que é um ponto interessante. Após 10 anos de trabalho na mesma empresa, nasce a ele o direito, mesmo depois do final do contrato de trabalho com a sua aposentadoria, em manter o plano de saúde. Como se empregado fosse. A empresa da onde ele está saindo tem que pagar para ele? É. A vírgula que eu ia acrescentar agora, corrigindo. Então a pessoa mantém, entretanto ela vai assumir a cota parte da empresa. Então se for 10 reais, quem pagava 7 era empresa e 3 era um empregado, ele vai pagar a cota parte da empresa. Mas geralmente é muito interessante, porque os preços cobrados das grandes empresas são baixíssimos. É mesmo? Não é essa exorbitância da pessoa física? Pode ser alguma. Vamos dizer, vai um plano hoje de uma pessoa física que paga 2 mil reais, se empregado fosse, esse plano para a empresa custaria em torno de 500 reais no máximo. Uau! Então a pessoa, ela vai assumir essa pequena prestação, mesmo assumindo a cota parte da empresa, mas em 100% dos casos... Mas vai poder estar respaldado, né? É muito interessante. Não tem carência, obviamente vai uma continuidade e com preço mais aquém do que o preço de mercado. Esse no caso do aposentado. E no caso do demitido? O demitido, ele tem uma regra um pouco diferente, tá? Se ele não atingir os 10 anos de trabalho da empresa, ele pode permanecer em até 2 anos, tá? Desde que ele não tenha cumprido 10 anos. Acima de 10 anos, também é possível que ele permaneça no plano. Ah, isso é importante. Puxa, é uma informação bem bacana que o doutor Marcos Quadros está nos dando, sobre quem é demitido ou quem é aposentado, com relação à continuidade dos seus planos de saúde. Nós vamos ter que chamar o nosso intervalo, eu falei pra você, né? Que aqui é um bate-papo, voa. Nós vamos voltar agora sobre aqueles outros dois assuntos também pertinentes, sobre home care e fornecimento de medicamento. Mas antes, eu queria ver se já é possível passar. Eu tenho um quadro, porque muito em breve você saberá que eu sou uma youtuber dos coroas. Porque youtuber jovem, gente, tá cheio. Vocês vêm lá, os caras têm milhão de vistas. Só que a minha faixa etária, que eu não vou contar aqui, mas que eu já tenho plano de saúde que tem que ser corrigido, vocês estão fazendo conta. Eu tenho um quadro que chama-se BBB. Bete, brilho e batom. Porque eu acho importante tanto o homem quanto a mulher se cuidarem. Lógico que o homem não vai passar batom, não vai pôr brilho. Mas que ele tem que estar sempre bem apessoado. Lógico que uma mulher gosta de um homem perfumado, um homem elegante, como tá aqui o meu convidado hoje. E no meu caso, eu tô sempre de brilho e batom. Eu brinco, porque assim, eu tiro a maquiagem, passo batom pra deitar. Minha fronha é sempre toda manchada. Então, o quadro de hoje, que vocês vão ver, é um assunto que eu falei com você agora há pouco, lá na entrada, sobre o celular. Vamos lá, gente? Olá, eu sou a Bete Ripley, BBB. Bete, brilho e batom. E eu venho falando sobre alguns tópicos que talvez me interesse. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, ó. Celular. Que acabou virando a extensão do nosso corpo. Já percebeu? Você vai sair que sem o celular faltou um dedo, né? Eu vou dar uma dica. Procure não dormir com o celular do lado da sua cabeceira. Procure não almoçar com o celular apoiado à sua mesa. Porque ele emana radiações. E isso, ao longo do tempo, não vai fazer bem pra sua saúde. E não é só a parte física. Experimente um dia sair sem o seu celular pra almoçar com suas amigas. Ou estar com a família. Perceba como o seu comportamento está completamente diferente. Você não vai estar obcecado de perceber, de olhar lá o que quer que está acontecendo se alguém está mandando notícia. E vai notar que os relacionamentos, que as famílias, podem se entender muito melhor se não tiver isso aqui do lado. É útil, mas tem que dosar. Anotou? Isso aí. É útil, mas tem que desculpa. É útil, mas tem que desculpa. E sugestões. Por isso, participe. É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe pra planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro. Dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe. Uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eles cobram abusivamente. E agora, de volta, vamos continuar aqui. Os planos de saúde devem ou não oferecer medicamentos aos pacientes depois que saem do hospital? Sim, sim. Então, fala lá esse sim, que é para todo mundo ouvir. Sim, esse entendimento, Beth, ele é consolidado através de uma súmula. O que são súmulas? São jurisprudências reiteradas no mesmo sentido. É como se fosse uma forma matemática. Se acontecer o A, a consequência tem que ser B. Tem que ser aplicado. Então, o Tribunal de Justiça traçou esse entendimento. Exemplo clássico. A pessoa está hospitalizada, infelizmente, às vezes, fazendo uso daqueles remédios de quimioterapia, muitas vezes pesados. A pessoa tem alta do hospital com direito a ir para casa. E o médico sugere que a pessoa passe a tomar, por exemplo, aquelas quimioterapias orais, que são menos agressivas e podem ser tomadas dentro de casa. A pessoa não precisa se deslocar. Aí começa uma via sacra muito difícil para o consumidor. Primeiro, os planos de saúde negam imediatamente. Dizem que somente no ambiente hospitalar é que há obrigação. E eles procuram soltar o quanto antes. Exato. Não é? Tem esse outro ponto também. Eles antecipam a alta do paciente. Mas, de qualquer forma, isso é simulado. Eles têm obrigação em fornecer o medicamento. Você, aí em casa, permite falar com o seu público diretamente. Procure sempre os seus direitos. Tem muita informação, hoje, útil na internet. Claro, procurando bons sites como referência. Mas, é um direito do consumidor. Então, mas para conseguir a entrega desses medicamentos, depois que a pessoa saiu do hospital, ela também tem que contratar um advogado? Ou tem um caminho para fazer sem a necessidade? Olha, em tese, ela deveria diretamente procurar a ANS, que é o órgão do governo que deveria... Como chama? ANS, Agência Nacional de Saúde. Ah, tá, isso. Se houver negativa, primeiro ponto, o consumidor, pegue essa negativa, se possível, por escrito. Constitua a prova. Documente, né? Documente a questão. Isso é importantíssimo. Segundo ponto, faça uma reclamação, sim, no site da ANS. Mesmo que não tenha o efeito que a gente espera... Você já tem um comprovante também da reclamação. Segundo comprovante, tá? E depois, há um longo e exativo caminho, a ANS até pode multar aquela operadora do plano de saúde. Então, não pense que é totalmente inválido. Pode ser que não tenha um efeito prático, mas faça. Mas é uma primeira medida. Deve fazer. E se não conseguir através disso, daí procura um advogado... A pessoa pode procurar um advogado particular, né? De preferência, aí não é trazendo pra mim, mas uma pessoa especialista nesse tema, tá? Que isso é importantíssimo, que vai ter mais familiaridade ao tema, tá? E se ela não conseguir pagar um advogado, ela pode procurar a defensoria pública. Ah, tá. Que também faz um trabalho excepcional, Bete, em ajuda pra pessoa na população mais carente, tá? Porque não é só o plano de saúde que nega, não. O Estado que deveria fornecer o medicamento também nega. É, eu soube. Anda negando. Também nega. Que tem obrigação. Eu tenho uma amiga que custa... A caixa não dá pra um mês e custa 150 mil reais. Sim. Que ela... Como pode? É isso mesmo? É isso, Bete. É carésimo. Então, ó, vamos repetir, porque eu tô muito engajada nessa história. Você que tem uma mãezinha, um parente próximo, que saiu do hospital, tinha todos os remédios lá para o seu tratamento, este paciente, se tiver um plano de saúde, seja ele qual for, tem o direito de continuar recebendo gratuitamente a medicação. Seja do Estado, seja do próprio plano. É isso? E caso ele precise de cuidados especiais, então ele foi dispensado lá do hospital, já vai ficar sem o remédio, vai doer no bolso. E quanto ao home care, que é o cuidado em casa? Às vezes eu falo isso para as pessoas, mas se eu me permiti, as pessoas até deixam de acreditar, por ser um direito tão óbvio e tão pouco divulgado. Na minha opinião, isso devia estar na primeira página de todos os grandes jornais. E para que que não sai coisa boa nos jornais? Fala pra mim. Pois então. A gente pensa em poderível econômico, sou categórico que me afirmar, porque essas informações, elas deveriam ser muito mais bem divulgadas. Então, home care, respondendo a sua pergunta, sim, o plano de saúde tem que fornecer o home care. Mas por um prazo indefinido ou por um determinado? Enquanto houver necessidade. Sério? Não há um espaço delimitado de tempo. Enquanto houver necessidade, a pessoa tem esse direito. Entende-se que o home care, o que que é? Na verdade, é uma extensão do tratamento hospitalar. Hospital, é. Eu vou te citar um caso rapidamente. Não, pode citar um. Uma senhora de 87 anos, caso real do escritório, obviamente não vou dizer nomes, né? Ela sofreu uma queda, teve que colocar próteses, órteses, numa série de situações, só que depois ela não tinha mais condições de se locomover. Então, ela precisaria de uma cama especial, ela precisou de uma fisioterapia em casa, ela tinha algum problema também, que não me recordo agora qual era a moléstia, mas tinha dificuldade de articulação, precisou também de uma fonoaudióloga, e o plano de saúde, obviamente, negou. Pura e simplesmente? Sem explicação. Eles não explicam, simplesmente dizem, olha, foi negado e ponto final, né? E não te dão nenhuma opção. Ingressamos com a ação, tá? O juiz entendeu bem a situação, e em cinco dias deferiu o home care. Em cinco dias o plano de saúde forneceu, médico, não era diário, mas era semanal, enfermagem em casa, a cama, fonoaudiólogo. A cama, eles têm que dar a cama também? Cama também. Toda a estrutura, como o hospital fosse. Bom, mas é isso excelente saber. Porque quantas pessoas que estão aí, eu vou te falar, eu tenho muitos amigos que já estão mais velhos, e tem essa dificuldade, sai do hospital e agora, às vezes quer até ficar mais tempo no hospital, porque sabe que lá vai ter o cuidado. Sim. Então, de repente, se a gente sabe que pode sair do hospital e continuar tendo home care, vamos lá, vamos em busca disso. Exato. Não é, doutor? Você falou que em cinco dias, você fala assim, foi de que você entrou com a ação, a determinação do juiz saiu em cinco dias. Exato. Nós chamamos de tutela de urgência, mas popularmente de eliminar. Então, ingressa-se com uma ação, em razão da urgência, o juiz aprecia rapidamente, independentemente do final do processo. Então, ele faz a análise, o direito sendo substancial, ele de imediato concede. Obviamente, o plano de saúde vai recorrer, vai haver uma toda discussão, entretanto, a pessoa já está tendo esse benefício. Esse tratamento. E independe da idade? Independe da idade. Se for um bebê que saiu do hospital da UTI, pode ter o home care. Exatamente. E os medicamentos. O termo que nós utilizamos é que o médico é o senhor do tratamento, e nunca o plano de saúde. Ele vai orientar, ele vai dizer qual é o melhor tratamento. Então, o plano de saúde, ele não pode negar com qualquer alegação de que, olha, o seu plano não cobre. Se ele cobre a doença, tem que cobre o tratamento. É uma consequência lógica. Ele não pode escolher a doença, também não pode escolher o tratamento. Eu tenho uma coisa assim, a gente paga caro. Aí você vai num laboratório fazer um check-up anual, ah, esse exame o plano não paga. Como assim não paga? Se eu já pago R$ 2.200 de um plano de saúde, vai fazer restrição para algum exame? Aí eu bato pé. Aí eu fico em cima e uso a imprensa, porque você não sabe a imprensa, o poder que tem. Muitas vezes a imprensa não é tão fiel aos fatos. Isso é uma verdade. Mas ela serve para que a gente bote a boca e vá buscar os direitos. Eu costumo dizer assim, eu sou boazinha, sou legal, sou bacana, mas não mexa com os meus direitos de cidadão. Sabe? Não é só por mim. Você está aqui hoje, porque eu conheço dezenas de pessoas que estão vivendo esse drama, de não ter condição de pagar plano de saúde. Não é? Sim. Bom, quanto a um paciente que ele se submeta a uma cirurgia e precise da prótese, ou o que mais está escrito aqui? Órtese. E o que é órtese? Em verdade, órtese é... A prótese, o nome já novo diz, é a substituição de alguma parte do corpo, necessariamente não precisa ser material rígido, mas é o que substitui alguma parte do corpo. A órtese, ela vai trabalhar conjuntamente. Então, imagina que se fosse uma articulação. A prótese seria, vamos dizer, a parte que substitui algum osso, e a órtese é essa articulação, essa parte que complementa o trabalho. Mas, eu acho que é tecnicismo demais. Pode considerar tudo como prótese. Então, a pessoa que precise disso, ela tem direito pelo plano de saúde? Sim. Você só está me surpreendendo aqui. Sim. Porque eu não sabia nada disso. Sim, sim, Beth. Porque eles cobram a parte. Cobram a parte. Cobram a parte. Também tem N casos reais do escritório, um de A negativo do plano de saúde. Eu não vou dizer qual é a operadora, mas tem uma que ela é... Mestre. Inegar. Inegar. E com a seguinte argumentação. Olha, seu plano foi contratado antes de 1998. Ele não está adaptado à nova legislação. Logo, eu vou negar. Eles colocam isso aí. que culpa eu tenho se eu comecei em 98? E aí não pode haver um adendo e falar, tem que entrar, já está na carência? Pois então. Pois então. Aí vem o Poder Judiciário e diz, quer seja anterior ou quer seja posterior, eles têm a obrigação de fornecer. De pagar. E você teve coisas bem sucedidas nessa área também, de conseguir próteses? Especialmente em próteses, eu tenho vários casos em andamento, mas a pessoa já consegue utilizar a próteses, obviamente, mediante cirurgia, e depois o processo continua. Mas sempre através da tutelagem, através da liminar, como nós chamamos. Nossa, isso é muito bom mesmo. Bom, em caso de medicamento de alto custo, eles têm que ser ministrados? Em que situação que eles podem ser fornecidos sem custo? Medicamento de alto custo, que realmente se difere dos mais simples, do dia a dia, ele deve ser fornecido também pelo plano de saúde. Eu vou citar um exemplo aí, que ficou saindo um pouco na mídia. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carey, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Um homem com 90 anos, com 90 e poucos anos de idade. Ele tomou um medicamento que custava mil dólares a pílula. Ah, mas existe? Existe. Existe. E simplesmente ele obteve a cura desse tumor do cérebro com esse medicamento. Então a indústria farmacológica tem avançado muito, só que os preços são proibitivos. Um cidadão comum, obviamente, não vai conseguir nunca arcar com esse custo. Eu nem entendo como é que uma pílula pode custar isso. Em verdade, também é aquela situação, né? Muitos querem e poucos oferecem. Demanda e oferta, meu preço é esse, e é obrigado, a pessoa paga ou infelizmente venha a falecer. Mas tenha em mente também esse ponto, tá? O medicamento, ele deve ser fornecido pelo plano de saúde também. A gente tá usando só o caso de medicamentos da parte canceríntica, mas tem uma série de outros medicamentos. Tem repilhotia, tem pra tudo, né? Exatamente. Algo que até recentemente apareceu na mídia também, alguns medicamentos que eles não são ainda autorizados pela ANS. Já são autorizados pela FDA nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não são. A pessoa também tem direito a ser medicamento. Vindo de fora. Vindo de fora, tá? E são medicamentos muito avançados, que trazem uma qualidade de vida, às vezes não vão curar a doença, mas trazem uma qualidade de vida pro paciente fantástica. Então, também deve ser obrigado ou plano de saúde ou Estado, Bete. A gente tá se focando aqui, mas obviamente tem um público também que não tem plano de saúde, eles também têm esses direitos. Por exemplo, o pessoal que é tratado pelo INSS, em hospitais do Estado, municipais, esses têm direito a tratamento em casa? Não. O entendimento, já com relação, quem não tem o plano de saúde, melhor dizendo, é que deve haver, por parte do Estado, um atendimento ambulatorial, onde a pessoa não há necessidade de ficar totalmente internada. Mas já existem casos na jurisprudência, obrigando ao Estado a fornecer também o home care ao paciente. Ah, isso vai ser... Só que eu imagino que a gente não tem estrutura ainda, né? Isso que eu ia dizer. Só que o Estado, ele não consegue cuidar sequer de quem está hospitalizado. É verdade. Mais esforço que o Dória esteja fazendo, porque o Dória tá fazendo um bom trabalho, ele conseguiu zerar as demandas, né? Surgiram outras questões. E agora eu queria dar aqui uma parte. Posso? Na sua entrevista? Sim. Outro dia eu vi no Facebook, alguém falou assim, Ah, o que o Dória fez até agora? E outro dia eu ouvi uma senadora que foi prefeita de São Paulo, que eu fiquei chocada, lá na palestra que eu fui fazer em Campo de Jordão, ela dizendo assim, desde quando mídia social vem trazer legado? Qual é o legado do novo prefeito Dória? Ele não deixou legado nenhum. Eu falei, hello, senadora. Legado é deixado? Depois que você ficou quatro anos no governo. Aí você faz um balanço do seu legado. Não dá para deixar um legado de três meses de governo. E quanto às mídias sociais, eu considero assim, tudo tem o lado que se ganha e o lado que se perde. A gente perde muito do convívio familiar, a gente perde muito do bate-papo com os amigos, por conta das mídias. Isso é um fato. Quanto tempo você gasta na mídia por dia hoje? No entanto, ela acelerou a comunicação. Então, o que eu contava para você, você contava para o outro, telefonava, hoje, em segundos, está na China, onde eu quis, no mundo. Então, se o João Dória está usando as mídias sociais para divulgar o seu trabalho, ótimo, ele está atingindo, sim, a massa. Então, meus parabéns, prefeito Dória, sou só fã, votei em você e vamos melhorar esse Brasil. Volto aqui, acabou o meu momento político, vou voltar aqui. Muito bem. Qual é o efeito mais prático, mais rápido? Recorrer à ANS ou a um advogado para conseguir os seus direitos? Então, vamos lá, Bete. Reitero, sempre contate a ANS. Hoje em dia, como você bem disse, via internet, não necessidade de se deslocar a nenhum local. A pessoa consegue fazer uma reclamação diretamente junto ao site da ANS. Então, sempre faça, consumidor. Entretanto, não há um retorno, não há um feedback de imediato. Também é um órgão governamental, também consta das sérias dificuldades, burocracia, tudo o que nós sabemos sobre, infelizmente, que a gente sofre, excetuando-se o bom trabalho do João Dória. Faço coro com você. De tal maneira que a pessoa deve, sim, fazer. Mas não espere um retorno imediato. Se houver necessidade de urgência, procure, sim, um advogado ou, como bem disse, a procuradoria do município ou do Estado, melhor dizendo, que vai poder representar o consumidor. Mas não deixe nunca de fazer, porque é um caminho em que a gente vai demonstrar a nossa insatisfação e a ANS pode, sim, multar também. E vem fazendo, viu? Às vezes até suspender a comercialização do plano de saúde. Então, temos que demonstrar isso também junto ao governo. mais urgência, um advogado ou um advogado do Estado que possa assessorar. Uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Eu tenho o plano há muito tempo, grande parte das pessoas que estão nos ouvindo tem. O que aconteceu que, de repente, as seguradoras, elas não querem mais atender a pessoa física? E só querem através do corporativo. O que houve? Olha, como quase todas as coisas da vida, é dinheiro. Então, o que ocorre? Os planos de saúde individuais, eles são limitados pela própria ANS, a Agência Nacional de Saúde, que estabelece índices anuais. Já os planos coletivos, não existe essa regulamentação. Eles são, abre aspas, livres para aumentarem, como bem entender, independentemente da inflação. Sem limite? Sem limite. Qual é o entendimento? Que, em tese, como há uma coletividade por trás, se ela se vira aviltada no preço, ela poderia procurar um outro plano de saúde. Trocar de todos os seus colaboradores. Mas a gente sabe que a prática não é assim. Eu, por exemplo, eu sou vinculado ainda a um plano individual que eu não vou perder. Nem eu. Não podemos perder. Mas a minha esposa, ela é vinculada, ela também é advogada, ao plano da nossa categoria, junto lá à OAB. Então, o que ocorre? O ano passado, ela sofreu um aumento de 22%. Bastante. Então, podemos jogar no mínimo 10% a mais do que a inflação. Não há o que fazer nesses patamares, Beth. Então, quem tem o plano individual, conserve-o, mantenha-o, que vale ouro isso hoje. E quando ficar mais velhinho, procure um advogado que vai cuidar do seu plano para que ele não tenha aumentos abusivos. Você percebe que o tempo aqui passa rápido. Eu sempre lamento na hora que o meu convidado vai embora. E uma coisa que eu preciso confessar para você. Todas as pessoas que vieram aqui ao longo desses três anos, são mais de 160 programas, eu sempre mantive assim um vínculo. Você foi diferente, porque eu já estava com um vínculo e é o meu advogado que está cuidando do meu plano de saúde, que já conseguiu a redução e agora eu vou ter que pagar um jantar para ele, porque ele vai conseguir a restituição de tudo o que foi cobrado indevido. Não é uma boa notícia? Então, eu quero dizer o seguinte, eu agradeço super a sua presença. Eu vou querer duas coisas. um que você fale da sua missão para o nosso internauta e outro uma mensagem. O que você quer falar primeiro? Olha, Beth, eu recentemente eu li uma frase que me tocou e eu gostaria de repetir até vai em encontro com a questão da missão. Que homem é o homem que não torna um mundo melhor. E eu escutei aquilo, me tocou realmente, aí está sendo um paralelo com a minha profissão. obviamente todos nós precisamos sobreviver, temos família, sustentar, mas quando eu acordo de manhã, eu acordo com essa missão imbuído desse espírito de poder auxiliar as pessoas. Tipo, que homem sou eu que não faço nada ou faço, né? Exatamente. Dentro da minha limitação como ser humano, eu entendo que ao final do dia eu tenho que fazer uma análise do que eu fiz de bom hoje. E o fantástico da minha profissão é que eu posso ser remunerado desse trabalho. Eu posso auxiliar as pessoas e receber. então a minha missão especialmente ligada ao direito de saúde é tornar a vida das pessoas melhor, mais fáceis de poderem tratar aquela moléstia ou às vezes até a questão financeira da redução do plano de saúde. Eu tenho isso como norte de vida e para mim isso é muito satisfatório. Sou muito feliz nesse sentido de poder ajudar as pessoas. Bacana. E a justiça cidadã, né? Sem dúvida. Eu acho sim que tem que haver a justiça cidadã dentro de cada um de nós. Você não pode pensar em você e não se importar com o resto. A indignação geral do Brasil hoje das pessoas individualmente é que houve um grupo de pessoas que resolveu pensar só em si em prejuízo de todo um povo. Então, bacana, você é jovem e desejo super maior sucesso para você com esse bem, esse bom pensamento. Ao acordar, olha-se no espelho e veja o que eu vou fazer hoje. Chega o fim do dia o que eu fiz. Não foi isso? Exatamente, exatamente. Muito bom. E que mensagem você quer deixar aqui para os nossos internautas? Olha, concluindo aí, fazendo um arremate de toda essa questão, volto a repetir. Hoje nós temos algumas fontes de consulta que são importantíssimas. O site da ANS é uma fonte... Então fale ANS devagarinho para... ANS, Agência Nacional de Saúde. O site do PROCON é uma excelente fonte também. E, obviamente, sempre procure um advogado de sua confiança que ele vai saber orientar. Mesmo que ele não seja um especialista, se ele não tiver conhecimento, ele vai saber te conduzir para alguém que possa fazer isso. O reclame aqui você não cita? O reclame aqui é uma possibilidade pelo poder da mídia que ele tem, que ele traz hoje. Tanto é que as grandes corporações estão respondendo ali, a gente vê ali diretamente. Mas, infelizmente, eu não vejo aí da parte de saúde, dos planos de saúde, alguma resposta que tenha efeito prático. A gente vê que até respondem. Não deixem de fazer, façam também. Mas é que, muitas vezes, isso envolve urgência. O pessoal está especializado, está cometido em uma doença. Esperar que haja uma resposta através do site do reclame aqui, não que não funcione, funciona, mas vai demorar. Eu agradeço a sua presença. Se tiver mais novidades, pode voltar, porque aqui é um espaço aberto, porque você manda um videozinho de uma notícia boa. e eu queria agora deixar o meu depoimento com relação a planos de saúde. Hoje eu trouxe o doutor Marcos Quadros, que falou dos direitos do consumidor junto ao seu plano. Falou também do direito ao home care que todos os pacientes têm com relação aos seus planos. Falou sobre os medicamentos que todos os consumidores têm direito depois que saem do hospital. Então, eu sinto assim, que esta informação vai ajudar muita gente. e eu vou dar um exemplo de como quando, como é que é, quem não chora não mama, não tem uma frase assim. Exato. Eu sou exemplo disso. Eu tive uma colaboradora que eu gostei muito, até hoje ainda frequenta a minha casa, ela precisava ser operada. Aí, ela morava em Moema comigo. Indicaram um lugar, eu não sei nem dizer onde, eu sei que levava uma hora e meia para ela chegar lá para ser operada. Ah, não deu outra, eu entrei, fui buscar o órgão competente, bati o pé, falei com o plano de saúde que era impossível, tinha que ser na região. Você não sabe o que eu consegui? Ela foi operada no meu bairro. Então, assim, se você percebe alguma coisa não está batendo, você está sendo injustiçado nos seus direitos, vá atrás. Vá atrás, porque, se a gente é honesta, se a gente faz a nossa coisa certa, não vamos deixar ninguém abusar pelo simples fato de que querem ganhar mais, economizar mais. os planos de saúde, que eu acho um mal necessário, porque isso é o governo que deveria estar dando, como são os países mais desenvolvidos. Se nós não temos isso aqui e temos que pagar uma fortuna por planos de saúde, eles têm obrigação de trazer para a gente o melhor. Deixo aqui o meu tchauzinho, na próxima semana teremos mais novidades. Obrigada pela sua audiência e vá atrás dos seus direitos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Pedro Negri